Música Tá só passeando? É, eu tava até pensando em ficar. Ouvi dizer que esse lugar voltou pro mapa. Ah, é? É, tá rolando um boato que um carro famoso da Copa Pistão vai estabelecer a base dele aqui. Jura? Vai estragar a cidade. Eu tava morrendo de saudade, Sally. É, eu provoco nos carros os seus instintos mais primitivos e blá 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 blá. Com quem será que uma queen vai casar, vai depender, é, se nós vai querer... Chegou bem na hora, hein, Marty? O que é que eu posso fazer? É o meu melhor amigo. E aí, Decauque? O último a chegar na flor paga a conta? Ah, não sei não. Por que a gente não vai devagar? Não. Espero que tenha gostado. E se inscreva no canal, ativa as notificações e clica no sininho para não perder nenhuma novidade. Aperte o gostei, deixa o seu like e deixa nos comentários aqui embaixo e compartilhe. Me segue pelo Instagram, Bruno C. Maran. Então, ótima quarta-feira. Até semana que vem. Isso é tudo, pessoal. Valeu!